Vamos fazer o que agora? Jogar na zona da banana É aqui em início? É início aqui? Ou é aqui da mochila? É aqui ou é aqui? Lá em cima, Bito Aqui? Início é onde, Gleide? Lá em cima, ó, início Aqui tá o nome, home, casa Mas em português é início, mãe Gleide, home e casa Que em português é início? É, é acho Aqui também tá em português Início Acho que é Início Cadê? Deixa eu ver, onde é, Bito? Sim, eu apertei errado Eu não tô sem short Eu tô com esse short Bota Cadê o nome início, B? Como é que lê? É, mas eu não sei, eu achei Na casa, Bito Não, deixa eu ver, se é aqui Vai Vou ficar calma Cadê, Gleide? Aqui, já tá aqui no GW Eu já tinha... Eu já sei, Gleide, onde é Tá lê? Início, ó, início É Você sabe ler? Mas já tá roda Lê aí de novo pra me ver com o meu nome Tá início Ai, eu tô jogando Cadê o jojo da banana? Cadê o jojo da banana? Cadê o jojo da banana? Nossa banana, Gleide? Eu nem fui É um pug Olha, mãe Olha, você E amiga de Gaze O que é um pug? Gleide Gleide o quê? Ai, mãe Amiga de Gaze Como é? É assim Como é o nome dela? Como é o nome dela, Bê? Vitor, como é o nome da amiga de Gleide? Ah, lê aí Mas tem essa bolinha porque... Ah, então lê Como é o nome dela, lê? Fala aí É, não sei Mas tanto tem essa bolinha porque tá fazendo vídeo Tá fazendo vídeo, ó Olha essa menina aí Essa aí Como é o nome dela? É, o que é o nome? Eu não sei não É porque é de vídeo Vitor, mãe Vitor Olha, tem essa cara aqui Ah Espere lá Tá girando aí como é que é É bem assim Que nome é aquele ali, bem em cima? É É, tá dizendo É, é... Ô, Gleide, eu amo Não, fala primeiro você Depois, Gleide, fala quando você falar Fala aí rapidinho É, é... Cara aberta aqui tá o nome Agora... Cara aberta? Não, fala... É... É boca aberta Ah, como? Boca aberta Agora fala, gente Fala, fala... Surpresa minha Ah, surpresa minha É assim Agora... Vem, vem, vem É, eu vou comprar isso aqui com Robux Essa aqui, essa aqui, essa aqui E você tem Robux, B? Não Por quê? Por quê? Porque não tem E nessa... Ai... E como faz pra ter Robux? É... É... É só instalar o jogo Que eu já disse Mas eu não entendi Tá rodando, tá rodando E você já ganhou Robux no jogo? Não Ai... Tá no jogo Acabou lá em cima Ele tá no jogo Ah, esse botão aqui Ah, ele tá no jogo Não toca aí, não Gente, aqui Isso não vai fechar Não, tipo É, vem Desligar Tá apertando Tá apertando Ah, certinho Eu falo Vai pra baixar Bebe, acerta Essa preta tá aqui Que bebe, acerta Que nome é esse, Bebe? Vamos lá Ai, cadê? Cadê a sexta? Aqui, eu atrate Perto de você Tô tava velho Filho, você faz assim Eu tô travado Eu tô travado Eu tô travado Eu tô travado Eu não consigo Não dá Vamos lá Fazer Ai, eu ganhei um presente Quem ganhou, Bebe? Foi eu que ganhei Porque Eu não tava falando Não, e você? Eu não... Clica no presente, filho Ai, deixa eu clicar Ai, eu quero ser Pc Porque eu faço um passinho De menina Ai, não sei Ui, ó Não quer clicar, não Quer ver seca? Ah, papai Tira um rosto assim, filho Eu não sei Mas a seta tá escura Porque a casa da banana é escura Mãe Que não dá, então Ai Mas a seta tinha que tá Peraí, normal, filho Deixa eu ver Então a gente Olha, ela não sai Olha, Laila Ai, mesmo Então deixa eu ver assim E clica Olha, ok Tá vendo que tá A mama não saiu do jogo Eu dei em 5,5 55 55? O que, Bé? Não, papai Que você ganhou, Bé Eu tô... Ai Ai Não, eu tô na aqui Ai Ela é feia Sai 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 Ela é morto Eu não sei não Sai E essa banana vai ver Não, não Oi, Gézi Eu tô ocupada Não, não Deixe Ela vai ver Eu vou dar um sustão dela Só para vocês Mas eu vou dar um sustão dela Dessa pessoa, viu? Eu vou dar um sustão Já tem como faz Essa banana de chique Tá bom, Gézi Vou dar um susto E ela vai Vai ficar com muito medo E vai sair Cosme Ai A banana tá perto Vai Ai Eu vou dar um susto mas eu vou deixar como tá viu você porque é você vai eu vou deixar que o nosso mundo vem aqui vem aqui é Vitor eu vou deixar só desde mesmo eu vou ficar fofinha tá com essa vida eu tenho tudo hoje que hoje o jogo bugou o jogo bugou o que é bom tá Fugou porque não agiu Isso, eu saí da banata de peco de Vitor Não, não, não E agora que é que se abacala É, viu? Ah, não sei Tu não é Ô, ô, ô Ô, mãe, mas quem tá Tu não é, ele tá aqui pra escapar Ah, não, vem da banata E a banata de peco de Vitor? Ele tá na saída Ele tá na saída Ele tá tipo Oh, tu meia Eu escapei Eu escapei Banana Banana Bo-bo-na Bo-bo-na Eu escapei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu aqui se abacala, Vitor É aqui, Vitor É aqui, Vitor Mas aqui não tem nada pra se abacar Então você Então você Você não falou que era no cegue, Leite? Eu falei que é diferente Eu quero o mercado de banana Não é não, não sei Zé, o mercado de banana quem? Quem é que? Não, tu não é só a partida Quem é você? Não sou E agora, a mãe tem que ficar bacana, não dá? Eu não sei não, mãe Eu também não sei não Eu voltei aonde você, eu voltei Eu acompanho a mãe de Chico Pra assustar aquele menino Ai, ai Tá falando, não sai Desemboqueia Fica com fé Ai, me sinto Demais Dinheiro de banana Por que não tá topabando Aqui tem chifre Por que tu não sei zéu E por que eu preciso Vai ter aí um prato Então, ai Eu vou ocupar Bona na rosa De pé no ar Ai, então A gente tá muito A gente tá muito Amarela A gente tá muito Hoje, mãe Por que vira pra parte Se eu tentar virar pra cima De novo Ixi Cadê esse pontão Eu vou ocupar Deve ter rolado um mouse Não Apertei Ixi Só tem possibilidade da menina Não, é pra montar Não, é pra montar Não, é pra montar Não, é pra montar E aí, é pra passar, mãe Obrigada, mãe Eu nem sabia Obrigada Obrigada Hoje, por que essa roxinha Tá toda vermelha A gente não tá vindo jogo, né É, mas fala que a dona tá perto da gente Liga da sorte É, mas fala que a dona tá neva Agora